A CIDADE NO BRASIL Diz pra minha mãe vir aqui. Ah, isso também não vai dar pra ser, porque ela tá super ocupada. Me obedece, estúpida! Pode gritar o quanto quiser, ninguém vai ouvir mesmo. Porque a dona Isabel tá lá na suíte da minha patroa falando com o delegado Toledo e umas visitas que ele trouxe. Eu tenho que saber por que ele veio. Abre! Abre logo! Eu tô me sentindo mal. Mamãe. Mamãe. Dona Ivana! Tá tudo bem? Ai, eu ouvi direitinho ela caindo. Eita, eita. E se ela caiu de verdade. Dona Ivana! Acorda! Dona Ivana! Tá tudo bem? Dona Ivana! Ah, 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 ah. Ei! Uh, ah! Uh, ah, ah! Uh! 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 Me deixe em paz. Eu não fiz por querer. Eu não fiz por querer. Uh! Uh! Você sabe que eu não fiz por querer. Eu não fiz por querer. Ivana! Eu sei que está aí. Por favor, abra! Delegado, a Ivana está aí dentro. Temos que pegá-la. Ivana, por favor. Não torne tão difícil as coisas. Abra! Dona Isabel, se Ivana não abrir a porta, vamos ter que derrubá-la. Dê mais um tempo para ela, por favor, seu delegado. Primeiro eu tenho que acalmá-la para convencê-la a se entregar. Quando a Ivana sair dessa crise, ela vai entender que não tem sentido continuar se escondendo. Valentina. Irmãzinha. Me ajuda. Valentina. Vem. Por favor. Valentina, me ajuda. Não virá. Valentina, não virá. Não vai te ajudar, porque você é louca e só faz o mal, Ivana. Não. 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 Valentina, vem. Me ajuda, irmãzinha. Me ajuda. Mas ninguém pode ajudá-la. Levarão você para a cadeia. Valentina e José Miguel vão maldizer o dia que você nasceu. Sua mãe odiará ter carregado você no ventre. Agora todos saberão que você não está grávida. Sempre mentiu, não é, Ivana? Porque você sempre foi uma fábrica de mentiras. Você não está grávida. Você não está grávida. Temos que entrar logo. É perigoso ela ficar no depósito. Filha. Filha, estou pedindo. Abre a porta. Ivana. Obedeça a sua mãe. Abra a porta. Todos nós vamos ajudar. Ivana, me escute. Precisamos conversar. Por favor, abre essa porta. Eu vou te ajudar em tudo, filha. Confie em mim. Isso é mentira. Sua mãe não pode fazer mais nada por você. Ivana, eu prometo que vou te ajudar. Ele também está mentindo. Ele te usou. Desfrutou do seu corpo. E depois te deixou de lado, como todos os outros. Ivana, tem que se entregar. A lei é condescendente com as pessoas na sua condição. Toledo mente. Ele também é homem. E os homens enganam. Seu momento já chegou, Ivana. Agora todos sabem realmente quem você é. E ninguém pode evitar isso. Eu posso evitar. Valentina. Tem que voltar já para a cama. Não, José Miguel, não vou. Ela precisa de mim. Precisa de todos nós. Valentina, você está fraca e doente. A Ivana sempre esteve mais fraca. Vai, vai. E mais doente do que qualquer um de nós aqui. Mas nós não enxergamos isso. A minha prima passou a vida demonstrando aos gritos em cada um dos seus atos que estava sozinha. Vai, vai, vai. E necessitada. Eu quero ajudá-la. Vou buscar os machados para quebrar a porta. Boa ideia, Sabino. Eu tenho um pescoço tão bonito. Por que você não, José Miguel? Que bonito. E longo é o meu pescoço. Será que vai machucar muito? Será que as marcas do meu pescoço vão deixá-lo feio? Eu não gostaria que meu belo pescoço ficasse feio. Ivana, pelo amor de Deus, filha, tira a tranca! Não dá para esperar mais. Já trouxe os machados. Me dá, Sabino. Vamos lá, pessoal. Vem, filha, vem. Vai, agora. Isso. Ivana, eu imploro, abre essa porta. Ivana, por favor, não nos deixe nessa angústia. Filha, por favor, abre a porta. Ivana, eu imploro, não nos deixe nessa porta. Ivana, eu imploro, não nos deixe nessa porta. A gente vai, não nos deixe nessa porta. Olha. A gente vai, não nos deixe? A gente vai, não nos deixe nessa porta. Finalmente! Deus, perdoe-a. Deixe-a entrar em sua casa. Me perdoe. Eu não consegui chegar a tempo. Eu não consegui chegar a tempo. Eu não consegui chegar a tempo. Eu não consegui chegar a tempo.